Ai meu Deus, esse cabelo novo aqui vai me dar um trabalho. Ai Jesus, em plena véspera de Natal, estou eu aqui gravando vídeos para o canal do YouTube, porque você merece. Alô arrasadores, se quisermos arrasar em 2021, precisamos falar sobre tendências de marketing digital nesse vídeo. Então bora! Então vamos, porque são muitas tendências e eu tive que escolher só 6 para falar aqui com vocês, senão esse vídeo não ia terminar nunca. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou lembrar de você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Bora crescer esse canal, você me ajuda que eu te ajudo para a gente ter um 2021 com muito mais borogodó, que tal? Então vamos à primeira tendência e eu escolhi para começar aquela que está na cara de todo mundo, que não é mais nem tendência, que já é uma realidade. Mas eu escolhi porque ela vai se intensificar muito, na minha opinião. E essa tendência são as lives que vocês viram bombar durante a pandemia e continua essa tendência. Só que eu queria acrescentar que eu vejo que em 2021 a gente vai ver uma diversificação maior dessas lives sendo aproveitadas por vários segmentos de negócio, em especial uma tendência que a gente está chamando de streaming commerce, ou seja, você comercializar produtos, lançamentos, coleções durante uma transmissão ao vivo. Vocês já viram aí movimentos de pessoas fazendo desfiles virtuais na área de moda. Eu mesma vi pessoas que são da minha base de seguidores, clientes minhas que são donas de comércios, papelarias, por exemplo, fazendo um lançamento de um item específico ou vendendo as roupas ali durante uma live com a sua base de clientes. Então, acho que é uma tendência consolidada e muito boa para a gente continuar fazendo vendas através de mídias sociais e também recebendo conteúdo, produzindo conteúdo. Esse é o tipo de live que você está mais acostumada a ver por aí. Então, vamos ficar bem ligada e ver como que a gente pode aproveitar melhor e inovar mais nas lives em 2021. Tendência número 2, podcasts. Gente, conteúdo em áudio é vida. Por quê? Porque salva tempo. Eu me arrisco a dizer que essa é a minha tendência preferida. Não é uma tendência recente, já vem se consolidando aí em 2019, 2020, mas ainda tem muito espaço, pouca gente produzindo podcast de qualidade, com consistência e a melhor notícia é que é uma mídia para você produzir conteúdo de forma muito fácil. Não precisa nem se preocupar com o cabelo, com a maquiagem, não precisa estar arrumada. Pode escrever o conteúdo todo antes, pegar o microfone e praticamente ler aquele conteúdo. Dá para fazer coisas de muita qualidade, profundidade e dá para ter consistência gastando nada. Depois de um tempo, você pode profissionalizar o seu podcast, contratando uma equipe que te ajude a editar, colocar uma vinhetinha, enfim, que é o que eu estou fazendo agora nessa fase 2. Mas na minha fase 1 do podcast, que foi ao longo de todo o ano de 2020, eu utilizei uma ferramenta gratuita que se chama Anchor. Utilizei os equipamentos que eu tinha em casa e você pode, inclusive, pegar o microfone do seu iPhone e gravar seus podcasts. Muitas vezes fiz isso, inclusive durante uma caminhada, para não deixar de ter um conteúdo para liberar ali naquela semana. Foi ótimo, passou uma fase e agora eu estou dando uma incrementada com pessoas que me ajudam e é uma mídia que eu particularmente escolho muito para estudar, para me inspirar, para ouvir entrevistas enquanto eu estou lavando uma louça, enquanto eu estou dando uma caminhada. Então, eu acho que é uma tendência que vai se intensificar muito, 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 muito e caia de cabeça nela que vale a pena. Terceira tendência inquestionável no mundo do marketing digital, vídeos curtos. E essa tendência começou lá com o nosso amigo TikTok, que foi incomodando, incomodando o Instagram. E hoje nós temos o Reels, que está bombando, está tendo muito alcance, é um formato muito bem aceito pela comunidade do Instagram. E nós podemos chamar essa tendência aí de vídeos curtos de infotenimento. Infotenimento não é uma palavra de agora, a gente já fala isso há muito tempo, né? Não é novidade que as pessoas estão na rede social, não só para se informar, para se educar, para buscar informação, mas também para se divertir, para fazer isso de uma forma leve, que entretém as pessoas. E naturalmente, o que vocês têm visto no Instagram, são pessoas que estão crescendo muito, usando esse espaço de uma forma inteligente, criativa, mais leve, usando os vídeos do Reels, para passar conteúdo sim, mas sempre agregando alguma forma de entreter as pessoas. Portanto, essa daí veio para ficar mesmo. Acho que a gente vai ter que treinar muito aí a nossa objetividade, a forma da gente entregar as coisas em vídeo, por uma questão muito simples. As pessoas não têm tempo e a concorrência está cada vez maior, de pessoas produzindo conteúdo. E quem conseguir passar um conteúdo bom, de qualidade, num formato curtinho, vai sair ganhando. Quarta tendência, essa também acho que vai crescer muito, a gente já está vendo alguns movimentos no mercado, mas ainda muito engatinhando, que são os eventos ao vivo pelo Zoom. Nós sabemos que muitos experts, muitos produtores de conteúdo, tinham seus eventos presenciais e tiveram que se adaptar a fazer esses eventos de uma forma virtual, porém procurando manter uma certa experiência que é típica do evento ao vivo. E o que a gente começa a ver são algumas pessoas que já estão incrementando esses eventos ao vivo no Zoom, muitos deles filmados em palco, com iluminação, com uma certa pirotecnia, com muitas câmeras e tal, e outras pessoas fazendo de uma forma muito simples, que é trazer a sua galera para dentro de uma sala do Zoom, ter múltiplas salas, fazer dinâmicas, jogar essas pessoas em várias salas, fazendo exercícios, e estando ali muito próxima daquele treinador, daquele expert, e isso dá uma sensação muito gostosa, muito legal nas pessoas que estão participando do evento, que é um pouco diferente até do evento presencial, quando muitas vezes a gente fica naquela cadeira lá atrás, e tem essa sensação de estar distante daquela pessoa que a gente admira, que está levando aquele conteúdo ali durante o evento. Então, gente, eu acho que isso daí é só o começo, as plataformas vão se organizar para disponibilizar muitas ferramentas, muitas opções, as pessoas vão perder o medo, vão se adaptar, e sem falar que isso economiza muito para aquelas pessoas que gostam de participar de eventos presenciais, não é verdade? Você evita passagem aérea, deslocamento, tudo isso. Agora, o grande desafio é como você ficar presente ali estando no Zoom na sua casa, que isso realmente eu acho que atrapalha, as pessoas ainda ficam com a câmera fechada, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, naquele modo multitarefa, e nem sempre encaram aquele evento virtual durante um final de semana, durante um dia, como se elas estivessem em um evento presencial. E aí acabam perdendo um pouco do conteúdo, não aproveitando tanto, mas eu também acho que é uma questão de adaptação, porque, vamos combinar, é muito prático para todo mundo. Porém, eu não quero dizer com isso que eu acho que os eventos presenciais vão morrer, porque eles têm o seu valor, o calor humano, gente, mais do que nunca será valorizado depois que a gente passar desse período bravo aí, dessa contaminação do Covid, e que vá para longe o mais rápido possível para a gente poder voltar a encontrar e abraçar as pessoas. Atenção, atenção, interrompemos a nossa programação para falar que eu errei feio, pulei da quarta tendência para a sexta tendência, e o editor quase me matou. Mas como o conteúdo é uma coisa que não se perde, vamos aqui gravar um áudio para você e o editor que se vire para fazer disso uma coisa bonita, e que vocês não percam o conteúdo. Então, pessoal, a quinta tendência que eu tinha colocado na minha listinha é a diversificação do seu conteúdo em várias plataformas. Ou seja, com um grande aumento da concorrência de produtores de conteúdo no Instagram, com as questões de mudança de algoritmo, com o engajamento e o alcance caindo, mais do que nunca, nós temos que reposicionar o nosso conteúdo em vários lugares, alcançar as pessoas de diferentes maneiras e reduzir a nossa dependência de uma única mídia social. E de forma alguma achar que o Instagram é o nosso negócio. O Instagram tem as suas próprias regras e nós temos que ter vários pontos de contato com o nosso cliente. Exemplo, esse ano eu já comecei fortemente, depois de ter uma boa presença, bem consolidada no Instagram, a diversificar o meu conteúdo. Fui para o LinkedIn, agora estou bem consistente nos podcasts, estou retomando com tudo o meu canal do YouTube, o meu blog e a minha newsletter, onde eu mando conteúdo semanalmente para a minha audiência através do e-mail. Além disso, temos os canais de Telegram, os grupos de WhatsApp, existem várias maneiras de você manter o contato com o seu cliente e é importante que você saiba que cada pessoa tem uma preferência de consumo de conteúdo. Portanto, quanto mais você diversificar os seus canais, mais você vai estar efetivamente conversando com as pessoas. Não basta publicar conteúdo, a gente precisa fazer com que o nosso conteúdo alcance, chegue nas pessoas e provoque interação, reações e para isso a melhor estratégia é você pegar um conteúdo matriz, como por exemplo um vídeo que você grava, uma live que você faz e já gastou aquele tempo ali no Instagram durante uma hora, uma hora e pouco, transformar isso em pequenos vídeos, extrair o áudio e jogar isso para o seu podcast e logicamente fazendo adaptações para o formato que melhor se adequa a cada mídia social. Enfim, o recado que eu queria deixar aqui é que em 2021 teremos mais do que nunca excelentes profissionais crescendo a sua presença digital, tanto no Instagram, que é uma mídia mais fácil de começar, quanto em outros canais e se quisermos ser conhecidos e reconhecidos pelo nosso trabalho, devemos encarar isso como um investimento no nosso negócio. A nossa presença digital, a nossa criação de conteúdo e a nossa distribuição desse conteúdo em várias plataformas. E a sexta tendência para a gente ir finalizando, que vocês já devem ter percebido que é uma queridinha, que é pauta de muitos dos meus vídeos, conteúdos, artigos, é o branding pessoal digital. Gente, e por que eu estou falando isso batendo nessa tecla há um tempão? E é por isso que eu falo tanto que marketing digital precisa ter borogodó, ou seja, o magnetismo pessoal da pessoa que está ali produzindo conteúdo vai fazer toda, toda a diferença para a conexão. Porque a gente está vivendo um momento de redes sociais de muita concorrência. Vocês que estão aqui devem ter percebido o quanto ficou congestionado, especialmente durante a pandemia, o Instagram, quanta gente boa veio produzir conteúdo, quantas lives que aconteciam ao mesmo tempo e cada vez mais a gente vai se conectando e ligando na live ou visitando o perfil daquela pessoa que a gente gosta, que a gente aprende a admirar, que inspira a gente de alguma forma enquanto ela está produzindo conteúdo. Ou seja, não vai adiantar mais você só produzir um bom conteúdo. Tem muita gente produzindo bom conteúdo. Você vai precisar também trabalhar a sua marca pessoal para que as pessoas queiram ouvir esse conteúdo de você e não de outras pessoas que falam o mesmo assunto que você fala. Ou seja, está mais do que na hora de encontrar e liberar esse tal borogodó porque ele vai fazer muita diferença para crescimento de audiência e de negócios nas redes sociais. Olha, eu falei de seis coisas que são as minhas queridinhas que eu acredito muito, mas teria muito mais tendências para a gente falar. Acho que é um assunto que vale a pena se aprofundar. Tem um monte de gente nessa altura do ano falando de tendências de marketing digital, de negócios, de pessoas e com certeza esse é um assunto que vale a pena você se aprofundar. e eu vou aproveitar e deixar um convite aqui para você ir lá no meu podcast Arrase no Digital. Você pode procurar no Spotify, no Apple Podcast ou no seu aplicativo de podcast aí do Google, do Android e eu vou estar lá. Arrase no Digital por Caroline Caracas. E recentemente eu liberei um podcast com a Marta Gabriel que é uma pessoa da área de inovação, de tecnologia e como ela mesma diz e eu amei essa frase, a gente tem que estar com o pé na pendência, a cabeça na tendência e nesse podcast ela falou de coisas muito importantes que vêm por aí, novas revoluções, a nova internet na nossa vida com um impacto ainda maior que é a inteligência artificial e ela explicou coisas muito interessantes sobre a curva de adoção da inovação que também é um assunto que você pode se aprofundar no Google mas vai lá ouvir a Marta explicando sobre isso, falando de como a gente tem que estar muito ligada nas coisas que vão acontecer que é a próxima onda da nossa área e ao mesmo tempo fazendo negócios, fazendo dinheiro com aquilo que já é utilizado hoje pela maioria das pessoas do nosso mercado e como que você vai combinando essas duas coisas no seu negócio e agindo como profissional para você ser essa pessoa que está com o pé na pendência e a cabeça na tendência e com isso ter muito sucesso profissional financeiro naquilo que você faz. Então corre lá ouve a maravilhosa Marta essa que está aparecendo aqui maravilhosa ela é incrível e esse podcast está imperdível assista até o final eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo gente por hoje é só não esqueça de deixar um comentário me dizer se você está gostando dos vídeos deixa uma sugestão do que você quer que eu aborde aqui em 2021 muito obrigada pela sua companhia feliz ano novo feliz natal não sei quando você está vendo esse vídeo mas está valendo aí o desejo de que você tenha muito sucesso e arrase no ano que vem a gente se vê lá